Ô, Sérgio, agora falando de espaço, né? A gente, você fala muito sobre isso. E eu acho, assim, eu até fui assistir depois o filme que a gente falou aqui. E é algo, assim, muito bacana de estudar. Parece que até é um pouco irreal, né? O que é buraco negro? Porque até agora, eu acho que muita gente se pergunta, mas o que são os buracos negros? O que é isso que as pessoas falam? De uma forma o pessoal entender. Vamos lá, vamos tentar explicar aqui. Buraco negro, né? Então é o seguinte, existem estrelas, né? O Sol é uma estrela, tá? A gente considera o Sol um padrão porque a gente conhece o Sol muito bem. Ele tá perto, a gente estuda ele muito bem. Só que tem estrelas no universo que são do tamanho do Sol ou estrelas que são maiores que o Sol. Pra gente falar de buraco negro, a gente fala de coisa que só é maior que o Sol. Então, se uma estrela tem oito, acima de oito vezes a massa do Sol, ou seja, é uma estrela bem grande. Uma estrela, como que ela vive? Ela vai queimando combustível. Então o Sol agora, ele tá queimando hidrogênio, que a gente fala. Queimar não é o nome mais certo, mas ele tá fundindo. Ele pega dois átomos de hidrogênio e colide e gera um átomo de hélio. Então o Sol, no decorrer da vida dele, ele vai queimar todo o hidrogênio, depois o hélio, carbono, oxigênio, tem toda uma sequência. Todas as estrelas são assim. Quando uma estrela é muito grande, ela consegue queimar até o ferro, que é o elemento mais pesado que a gente tem. Quando ela termina de queimar o ferro, a estrela não suporta o peso dela. E ela implode primeiro e depois explode num objeto que a gente chama de supernova. Então essa é a primeira coisa. Uma estrela com mais que oito vezes a massa do Sol explode como uma supernova. Perfeito. Beleza? Quando explodiu a supernova, não destrói a estrela inteira. Sobra um caroço. O núcleo da estrela, ele sobra. E aí é o seguinte. Quando esse núcleo, ele tem mais que três vezes a massa do Sol, só o núcleo agora, ele não consegue suportar o próprio peso. Porque é muito pesado. É muita massa num espaço muito pequeno. E aquilo vira um buraco negro. Quando é menos que três vezes a massa do Sol, vira o que a gente chama de uma estrela de nêutrons. Quando é mais que três vezes, vira um buraco negro. Então é assim que se forma um buraco negro. Esse tipo de buraco negro, a gente chama de buraco negro de massa estelar. Porque ele foi formado por uma estrela. Só que esses aí não são tão famosos. Os famosos são os que tem no centro das galáxias. Você viu, foi o interestelar, né? Sim, exato. Tem aquele buraco negro gigantesco, que é o garganta. Então, a grande questão que tem hoje dentro da astronomia é como que a gente sai de um buraco negro de uma massa estelar para um buraco negro igual garganta, que tem milhões de vezes a massa do Sol. O buraco negro da Via Láctea, que é o Sagittarius, a estrela, ele tem quatro milhões de vezes a massa do Sol. Isso é gigantesco. A gente chama esse tipo de buraco negro de buraco negro supermassivo. Entendeu? Olha quantos tipos, né? Então, você tem o estelar, que eu falei. Aí você tem o supermassivo. Só que do estelar para chegar no supermassivo, acredita-se que a gente tem que passar pelo mundo meio. É a mesma coisa do ser humano. Sim. Imagina que você chega num planeta e você vê uma criança e você vê um adulto. Você fala, bem, deve ter alguém aqui no meio. Ou um jovem, um adolescente. Buraco negro é a mesma coisa. Acredita-se que exista um buraco negro chamado buraco negro de massa intermediária. Então, é só para o pessoal entender. Os de massa estelar são dezenas de vezes a massa do Sol. Os supermassivos são centenas de milhares, milhões e bilhões de vezes a massa do Sol. E tem alguma coisa no meio. O problema dessa coisa no meio é que a gente ainda não conseguiu observar um deles. É muito difícil. Entendeu? Aí você vai falar, ué, mas o de massa estelar não é difícil? É difícil também. Mas hoje a gente tem técnicas que a gente consegue detectar. O intermediário, não. Então, são esses três tipos, basicamente, de buraco negro que a gente tem. E é o seguinte. Todos... Todos também não, né? Porque aí é muito grave falar. Mas a maior parte das grandes galáxias tem no meio um buraco negro supermassivo. Então, a nossa galáxia tem. Andrômeda tem. E aí vai indo. Todas as grandes galáxias têm no meio um buraco negro porque o buraco negro, ele é muito importante para a vida da galáxia. Ele ajuda a galáxia a viver. Então, ele pode ajudar a produzir coisa. Ele pode ajudar também a matar a galáxia também. Então, matar a galáxia é quando a galáxia não forma mais estrela. A gente fala que a galáxia morreu. Então, o buraco negro e a galáxia, eles têm uma vida muito junta entre os dois. Aí, existem várias perguntas em aberto hoje. Por exemplo, uma pergunta que a gente faz é quem veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro? O pessoal está tentando responder. Entendeu? Como que a gente forma um buraco negro supermassivo? Pode ser que esses pequenininhos, eles vão se chocando, se colidindo. Quando eles se colidem, eles vão crescendo. E aí pode ser que a gente chegue assim. E aí tem outras teorias também, coisas que aconteceram no início do universo que podem ter formado os grandes buracos negros de uma forma direta. Então, é uma área muito legal aí. Quem quiser estudar, é uma área em aberto. E no Brasil, a gente tem grandes pesquisadores sobre buracos negros, tá? Tem a Thaisa, que é uma professora lá da URGS, no Rio Grande do Sul, que ela escreveu um livrinho muito legal, naquela coleção My News lá, chama My News Buraco Negro. Compre o livro dela, é excelente para essa parte introdutória aí. É excelente, é muito bom mesmo. Quando a gente fala em buraco negro, Sergão, a gente via muito, por exemplo, em desenho, quando a gente era criança ou em filmes, que, sei lá, entrava lá um personagem do desenho e sumia naquele buraco negro. Isso é real? Existe, por exemplo, se o Jeff Bezos ou o Elon Musk mandar um foguete para lá em direção ao buraco negro, é capaz de sumir ali? Como é que funciona? Então, o buraco negro tem várias coisas, né? Então, é o seguinte. Primeira coisa dele. Ele tem muita massa concentrada num volume muito pequeno. Então, é o que a gente diz que é a densidade, né? A densidade, para quem não sabe, é massa dividida pelo volume. Então, quando você tem um número muito grande dividido por um número que tende a zero, não é que é zero o volume, mas ele tende a zero, a densidade do buraco negro, ela tende ao infinito. O Einstein tinha uma frase muito legal para isso. O Einstein falava que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Porque o volume é algo que tende a zero. E aí, o que acontece quando você entra num buraco negro? Ninguém sabe. O Christopher Nolan deu uma interpretação lá no Interestelar. Ele mostra lá o Tesseract, que é aquele espaço de N dimensões e tal, não sei o quê. Mas o lance do buraco negro é, por conta da massa dele ser muito grande, nada consegue escapar dele, nem a luz. A luz é a coisa que anda mais rápido no universo. Então, a velocidade, para você sair da Terra, você tem que mandar uma nave a 40 mil quilômetros por hora. Aí você tira a nave da Terra. Para você sair do buraco negro, você tem que viajar mais rápido que a luz. Só que nada viaja mais rápido que a luz. Então, isso aí que você falou é um paradoxo que tem. Chama-se paradoxo da informação. A gente diz, usando aí as coisas da física e tal, que a informação no universo, ela nunca é perdida. Porém, se eu mandar uma nave para dentro de um buraco negro, ela nunca vai poder mandar o sinal para fora para mim. Então, a gente tem um paradoxo da informação. Ou seja, não tem como chegar às informações daquela nave. Daquela nave. Então, eu nunca vou saber o que tem dentro de um buraco negro. Eu ia até te perguntar, mas então não tem resposta. Se uma nave entrar ali, o que acontece, né? Não dá para saber. Eles vão ficar ali flutuando, ou tem alguma coisa, tem vida ali, não dá para saber. Ninguém sabe o que tem dentro de um buraco negro. A gente fala que existe uma singularidade, que é essa divisão onde a coisa tende a zero. e aí cada um dá uma interpretação. Assista o Interestelar aí, que está fazendo 10 anos esse ano, na verdade. Vai até voltar para o cinema, viu? Baita filme. Baita filme. É longo, mas vale muito a pena, né? Sérgio, vai se conectando ali muitas coisas. E o Nolan, ele dá uma explicação para o que tem dentro do buraco negro. do buraco negro.